Estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW Quem é o filho da p... Olá, estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW Especial de Natal Furra Rock Mais uma edição com At Home Dipsy Rufina Com o Zac entrevistando E também Animal Skin Fiquem ligados, esse é o TRETA ROCK SHOW Atrasado, mas estamos aí Música 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 Ok, estamos aqui com a banda Animal Skin Novo projeto do Gelson e do Plex, dos irmãos Metralha E aí? E aí? Mas não é nosso, cara É todo mundo, né? Claro, mas vai te fuder, cara Esse é um projeto da família Roloff E a gente incluiu o pessoal aqui Ah, eu tenho que olhar pra câmera É que eu não tenho experiência, não adianta Então é isso aí Vamos fazer a nossa estreia hoje E vamos botar um som pra Gurizada curtir É isso aí Oi E o que que tem de diferencial da banda de vocês pras demais Assim, o que que vocês apostam? E por que Animal Skin? Por que Sim Por que Sim Por que Sim Por que Sim Por que Skin Por que Animal Skin Por que? Que cara, essa entrevista é muito psicodélica Tem alguma coisa assim interessante que vocês querem deixar pro público? Na verdade, tinha uma lista lá com mais de 100 nomes e daí a gente sorteou assim, né? É isso, escolher um nome que não tinha na lista Ah, legal E vai rolar algum som próprio? É Vai rolar bastante do que a gente leva por influência que a gente tá usando o nosso som próprio ali Na verdade, hoje a gente vai mostrar mais o que é O que a gente escuta, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente se reuniu o tempo todo pra tocar Porque Apesar de a gente tá indo pra esse negócio de banda, assim, é um negócio que é meio a junção nossa pra brincar e pra tocar o que a gente gosta E vamos ver no que vai dar, né? Futuramente a gente vai pegar isso tudo pra colocar no nosso som próprio Pô, é isso aí cara, é muito legal A nossa banda tem dois bateristas Vocês revezam? Daí, tipo, assim, cada show, cada show eles vão trocar, tá vendo? Daí... Ok, esse foi o Animal Skin para o Treta Rock Show Desejamos aí uma boa estreia pra Gurizada Pode crer, espero que a galera curta também E não só hoje, nós vamos fazer muito show É isso aí É isso aí Desculpa qualquer coisa, tá? Estamos aqui com a At Home Banda do Cristiano Rocha Isso aí E aí, apresenta a banda Cara, a At Home basicamente é eu, Cristiano Rocha e o meu irmão Arthur Reis A gente tem 12 anos de diferença um com o outro E hoje a gente tá contando com a estreia, a gente vai estrear como um power trio com o nosso amigo Pê Nada mais justo pra estreado que um cara que a gente considera muito, muito mesmo A gente começou a fazer som em casa, de boa, chegar do trabalho, encontrar o Arthur tocando violão E a gente começou a levar mais a sério esse som, assim, tava ficando legais, assim E a gente fez algumas guias e passou pro Pê e surgiu o Tocaki no Rocha Rock A gente quer deixar um projeto bem, assim, eu e o Arthur como base, né? Como criando as músicas e as pessoas que vierem contribuir, ótimo, assim, é essa proposta, assim, basicamente Cara, e como vocês tiveram pra dividir, porque os dois são baixistas, né, cara? E quem é que vai tocar baixo e quem vai tocar guitar? O Arthur é melhor baixista que eu, então ele vai... Não sou o melhor baixista, cara, não sou, não sou, não Cara, eu vi no release de vocês que tu comentou algo a respeito, assim Tantos projetos que tu teve, assim, sempre na busca por perfeição pra gravar E acabou que daí tu resolveu fazer esse projeto, assim, porque tu acha muito difícil aquele lance que tinha Até da época que a gente tocava junto de ficar, bah, modelando, modelando o som pra chegar num resultado Não chega, o cara se frustra e agora tu tá fazendo algo mais no feeling, assim É, é uma boa questão, né, cara? Eu acho que tu vai gravar um som, tu vai compor, tu tem que te dedicar pra ele E atingir uma certa perfeição, sim Só que como tu tá numa banda com cinco, quatro pessoas, é muito difícil tu dois ou três puxarem Ou uma pessoa puxar pra criar coisas e aí o trabalho dessa pessoa é avaliado E tu tenta fazer sempre o teu melhor e tu tenta sempre fazer a melhor música do mundo Com milhões de riffs, milhões de partes, milhões de refrões e aí tu não faz bosta nenhuma, sabe? Ô Peito, tu é um cara que veio de uma estrada de hardcore Como foi adaptar o teu estilo de tocar pro estilo dos guris? Foi meio complicado até por questão de levada, de bateria, mas foi... surgiu ao natural, tipo... O Goró começando com guitarra agora, o Arthur começando no baixo, apesar de tocar super bem Então surgiu ao natural, foi essa questão do feeling mesmo de fazer a música fluir naquele momento, naquela hora Então foi bem tranquilo Ah, isso aí então! Boa sorte! Falou! Alô! No边 Nobody here but a blackhead A landing aircraft upon my head Sleeping trucks but they got a bad Screaming lights, running fast On the green highway it is past Então pessoal, hoje é minha primeira entrevista aqui no Treta Rock Show O Top acabou de me passar essa bela missão Falou assim ó, Zaka, essa é tua, pode entrevistar aí Então essa é a minha primeira missão de entrevistar aqui no Treta Vai ser em inglês, meu inglês é terrível Mas assim ó, o Gipsy é italiano e não fala inglês também, então estão em casa Então Gipsy, é um prazer estar aqui de novo Espero que é um prazer ver você E, me diga um pouco sobre a tua tour, a tua segunda vez no Brasil Essa tour, sim Sim, segunda vez no Brasil Agora tem mais de 10 dias que estou tourando no Brasil Tocquei no São Paulo, depois andai a Porto Alegre no Rio Grande do Sul, toquei Porto Alegre Tocquei no Festival do Morrostoc, muito legal E depois toquei a Campo Bom Essa é a segunda semana que toco... Tocquei no Rio Grande do Sul, depois Santa Caterina, Paraná, São Paulo... Você sabe o que eu quero dizer? Tocquei tourando no Brasil, é ótimo, mano Eu adoro E na verdade eu adoro hoje, quando vim para Santa Cruz Os palmitos Palmitos Eu gostei muito, mano Eu preciso ver palmitos Eu realmente preciso ver palmitos, eu adoro, eu adoro esse plano Qual foi a sua primeira impressão sobre o Ximarao que você gostou pela primeira vez hoje? Bom, isso foi muito importante Hoje, no lugar do Zaca, eu tive um Ximarao Você sabe, de maneira correta Porque eu nunca tive isso, sabe? Talvez na Argentina eu gostei um pouco, mas hoje eu realmente tive o Ximarao Eu quero dizer, a primeira da Santa Cruz, porque tem uma cidade aqui, que talvez você não conhece, mas é a capital mundial do Ximarao Reinaldo... como se chama? Venancio Aires Venancio Aires Venancio Aires A capital mundial do Ximarao Então, realmente, tive um ótimo momento hoje com o Ximarao E Gypsy, conte-nos sobre o seu novo recorde que será lançado no próximo ano? Sim, certo, vamos falar sobre o negócio, mano Não, isso não é o negócio, mano Sim, eu apenas gravarei um novo recorde antes de virar no Brasil Tenho um novo disco que registra... como se chama? Registrar... gravar Gravar, ok E gravar este disco In Itália, 11 venindo ao Brasil Eu acho que ele vai sair... Dezembro, não é impossível Novembro Novembro Fevereiro, eu não sei, eu vou deixar você saber, mas no próximo ano Da próxima vez que eu venho, eu venho com um novo recorde Mas ainda tenho uma nova vinyla... não, uma nova pressão, você sabe Primeza de CD... você sabe... Tudo está bem, você sabe Eu continuo com as minhas bananas e tudo vai ficar bem Então, estamos esperando você para o próximo ano Para jogar o seu novo recorde aqui E... É bom aceitar esta entrevista É meu prazer, é meu prazer É meu prazer, é meu prazer Você foi bom, foi a primeira vez entrevistado, mano Eu gosto dessa entrevista Nice Pizzayu, véio Pizzayu, véio A cerveja do rock E aí galera Pretendemos lançar os programas Que estão faltando Se não der nem é uma treta E eu espero que não dê E a gente se vê em breve Falou! E aí